Nós viemos conhecer a produção de polpas de frutas aqui no assentamento Vale da Esperança que fica no município de Formosa, em Goiás, a mais ou menos 160 quilômetros de Brasília. Os assentados produzem produtos como doce de leite, farinha de mandioca e a castanha do baru, que é uma fruta típica aqui do cerrado brasileiro. Neste freezer nós temos polpas de maracujá e polpas de mangas. Os produtores criaram uma cooperativa para viabilizar o negócio. Eles recebem assistência técnica da EMATER do Distrito Federal por meio do programa ATER do Governo Federal. A Divina Moura é a presidente da cooperativa. Divina, como é que funciona essa cooperativa? Essa cooperativa funciona com 25 famílias cooperadas que trazem suas frutas, que estavam em expersão, não tinham comércio, não tinham o que fazer com ela aqui, porque devia ser longe da zona urbana. E nós montamos a cooperativa e hoje a gente beneficia todas essas frutas que são colocadas para merenda escolar no programa do Governo Federal, o PNAE. Obrigado, Divina. O assentamento tem 176 famílias e, como a Divina disse, 25 participam da cooperativa. De Formosa, em Goiás, Ney Pereira.